Ninguém te amará como eu te amo E vou te sustentar Até o fim Até o fim Meu bom mestre Amém Sei que tu estás comigo Meu bom mestre Sei que estás sempre ao meu lado Meu rei Restaura minha vida Transforma o meu dia Faz de mim Um grande milagre Meu bom mestre Sei que tu estás comigo Meu bom mestre Sei que tu estás sempre ao meu lado Meu amor Resgatou-me das trevas Levantou o meu rosto E pôs sobre mim O seu amor O seu amor Meu Senhor Senhor Quanto tempo te esperei Tua graça me envolveu Tua luz Tua luz é minha harmonia Senhor Senhor Exalta teu nome Em mim Quero ser teu amor Em mim Quero ser teu amor Assim Contigo vou ficar Contigo vou ficar até o fim Meu bom mestre Meu bom mestre Tua luz 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 Meu Senhor, quanto tempo Te esperei, Tua graça me envolveu, Tua luz é minha harmonia. Senhor, exalta Teu nome em mim, Quero ser Teu louvor assim, Contigo vou ficar até o fim. Meu Senhor, quanto tempo Te esperei, Tua graça me envolveu, Tua luz é minha harmonia. Senhor, exalta Teu nome em mim, Quero ser Teu louvor assim, Contigo vou ficar até o fim. Meu Senhor, quanto tempo Te esperei, Tua graça me envolveu, Tua luz é minha harmonia. Meu Senhor, exalta Teu nome em mim, Quero ser Teu louvor assim, Contigo vou ficar até o fim. Meu Senhor, quanto tempo Te esperei, Tua graça me envolveu, Tua luz é minha harmonia. Senhor, exalta Teu nome em mim, Quero ser Teu louvor assim, Contigo vou ficar até o fim. Senhor, exalta Teu nome em mim, Quero ser Teu louvor assim, Contigo vou ficar até o fim. Assim, contigo vou ficar até o fim.